Alô! Teste, teste, um, dois, três! Gente! Gente! Eu mirei no funk e deixei o cara livre! Um tiro você mata. Eu deitei um deles, lancei o Airstrike. Ele tá rilando o cara. Deitei outro, deitei outro, eles tão lá tentando segurar no escudo. Finalizado, eliminado um. Pronto, todos eliminados. Só cuida, mano. Não avança muito que pode me encarar pela esquerda por cima do morro também. Ó, tem nas costas, pinguei. Onde é que eu tô? Deitei, finalizei, squad eliminado. Das costas eu peguei. Não consigo ver ainda. Também não. Tem aqui também, embaixo. Deitei um, ele tava tomando de baixo. Atrás dessa pedra aqui, mano. Tá, tá. E tem outro squad vindo daqui, ó. Pinguei outro squad. Deitei um. Tem outro squad, gente. Outro squad, gente. Presta atenção. Deitei um deles. Deitei outro. Tem dois deitados aqui, ó. No ping, no ping. Sem shield. Deitei mais um. Vai ver outro igual e vou finalizar. Vai lá, finaliza. Finaliza, finaliza bonita. Eita, moleque! Ai, na sua frente, Pedro, na sua frente. Esse tá deitado. Deu carro pros amigos dele. Tô chegando, 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 chegando. Tira a cara, tira a cara! Cara, Driss, você morreu ou estunei esse maluco, velho? Ele tá estunadaço. Eu tô indo pro janelão, tô indo pro janelão, tô no janelão. Tá aqui perto de mim, tá aqui, ó. Tô vendo eles. Tem um squad, Driss, mas ele vai... Ah, mentira, eu tô mandando... Ah, não! O cara caiu do gulag, não! Puta, que filha do mac... Mano, quando eu começo a atirar, eu... Eu perco os cara de vista. Pega, pega... Driss, Driss, circula o gás. Nossa, que isso! Eu deitei um, deitei um. Eu deitei um também. Socorro! Deitei mais um, Driss, deitei mais um. Deitei outro. Vambora, vambora, vambora. Vai pra parede, vai pra parede. Isso. Eu vou por fora, se você quiser ir por dentro. Não, 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 calma, calma. Tá, 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 tá. Voltei, voltei, voltei. Aqui, 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 ó. Peguei um, finalizado. Boa, não fiz um. Deixa eu pegar no radar. Não, tá de gauche. Ele deve andar em cima da sua casa, Batista. Ele vai ser da janela. Ó, estourou, ele tava em cima. Estourou. Acho que foi máscara, hein? Acho que foi máscara no gás. Aí? My turn. Morto. Trau! Fica no cover, fica no cover. Tá dentro dessa tenda. Acabei de ver. Tomou dois. Tá na tenda, deitei. Deitei um. Puxa nós aí, Cornão. Treino morreu, treino morreu. Cheguei atrasadaço. Ai, 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 ai. De cima do prédio. De cima, de cima dos dois. Deitei um. Deitei o primeiro. Agora o foda é o outro. O primeiro eu deitei. Me deitou, me deitou, me deitou. Aqui na nossa frente. Aqui na nossa frente. O Drift tá jogando ali. Dois ali. Tem na direita também, Pedro. Deitei o da direita. Deitei o da direita. Ai, não, mano. Como? Cadê, 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 gente? Eu não sei onde está, não sei onde está. Nossa, ele tá pela direita. Tá pela direita, socorro. Tem dois, deitei um. Finalizei um. Tá ali, ó. Tá no ping, na sniper roxa. Tá morto, finalizado. Putou, dei hospital velho do seu. Pelo amor de Deus, morre. Tá ali, tá ali ainda. Só vale, só vale. Ele usou shield, agora tá indo no shield. Derretei, derrubei, derrubei, derrubei. Volta aqui, cornão! Vocês estão tomando de alguém? Aqui, aqui. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Ai, não. Deitou o Drizzy. Peguei ele, peguei ele, peguei ele aqui. Para! Tira, mãe da boa! Falta um, falta um, Funk. Tá aqui, tá ali atrás, mano. Tá na merda. Vai, vai, vai. Mata. Pronto, esse cara já não vi nada. Eu acho que é só ele, mano. Zero mais de um. Não, não. Dois, dois. Eu vi dois. Deitei, deitei. Tem mais um. Tá ali do lado. Minha das. Tem mais um. 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 Minha nossa cenoura. Deitei um deles. Boa, boa, boa. Eu ia mandar também. O outro avançou, o outro avançou, o outro avançou. Tá no pinga azul aí, já. Caraca. 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 Boa. Aqui, ó. Tem cara aqui. No roxo. Dentro daquela casa. Cara aqui, cara aqui. Estou na esquerdinha. Deitei, deitei, deitei. Ah, ele quitou. Ele quitou. Caralho, que nojento, velho. Esses caras tem uma bind pra out F4. Não é possível, cara. Mas tá dando aqui. Eu ganhei aqui. Ai. Minha nossa. Agora pudeu. Estou na esquerdinha. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem mais um. Tem mais um. Aí, espadeu. Não, não. Tá aqui, não vai botar. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tá aqui, tá aqui. Calma, calma. Tá chegando mais. Tá chegando mais. Valeu. Tem, tem aqui. Na de aí, tá atrás. O outro avançou. Meu Deus. O outro avançou. Ai, ai. Nossa, ele tá na caixa, ele tá nessa caixa aqui, pinga azul, pinga azul Vira o caminhão, gente, o caminhão Pedro tá aí de você Alô, Arthur Clodinho Clodinho, que que você? Meu Deus, velho Agora que é a fiesta dos homens, vai Eita, primeiro machão Eles pularam, eles pularam Climber na porta Tem maluquinho Tá todo mundo aqui, velho Ai, ai, tá todo mundo aqui, todo mundo aqui Eu recuei, eu recuei, tem muito, eles tão mirados aí Eu vou jogar a strike aqui pra eles terem descer Joga, 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 joga Puta, quem foi o Jeno, gente? Vocês tão cegando a gente, jogando gás, o que que tá acontecendo? É eles, 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 jogando tudo aqui Joga a mãe pra me acima, acabou a fila da puta Um deles deitei, deitei, um deitei, um deitei, um deitei Deitei, um deitei, um deitei Aqui, atrasa a barraca Ali, tô indo Não sei se tá sozinho, só vi ele Nossa, que bala que eu dei Ali no roxo, no roxo Tá na casa já Morreu Eles devem estar dentro desse predinho, gente Esse que é o problema agora Falta um, falta um Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Finalizado, finalizado, finalizado Vem, vem, vem Levanta, me levanta, me levanta, por favor Não tem dinheiro, não tem dinheiro Eu tenho Não tem dinheiro Fudeu Deitei, um deitei, um Tem mais, tem atrás, tem atrás, tem atrás, tem atrás Cowboy, cowboy, cowboy Aqui, ó, um ping Mira lá, mira lá, que eu vou comprar a strike Derrubei, derrubei mais um, tá no gás ainda Não, na direita, na direita, na direita, na direita Fora do gás Vamos na loja ali, então, primeiro, vai Ai, tomamos Tá aqui, ó, tá aqui, ó, pinguei Derrubado Vamos ver se eu não ruxar esses caras, hein, mano Ah, não, 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 levantou o amigo E tomou duas, deitei, deitei, deitei Tem um vindo e tem um em cima Eu tô indo de cima direto Tá aqui, ó É o último, são os últimos É 3x2 Tá aqui, ó, tá aqui ó Pingue-vermelho aqui, ó An vantagem um Tá aqui, ó, no meio do mato Deitei, baixa dupla Acabou Mas tinha outro no chão, tá ligado? Olha os caras voltando, os caras voltando Do Gulag Derrubado Derrubei na Sintex Resolvi um Eles estão no alto desse morrinho Alguém caiu Eles foram pegar a caixa Deitei o primeiro O maluco bateu Que que é isso? Ah, não deu Olha, acabei de ver ele ali Derrubei aquele ali Tenta não fazer barulho pra abrir as portas Tem um squad de costas pra gente Deitei um Deitei outro Squad dele finalizado Tomei, nossa Tá aqui na escada sem shield Eu tô sem placa Sobe lá, peguei Ah, tem dois Deitei outro Deitei do outro Ah, tem o terceiro aqui agora Botei, squad frerizado Peguei um que tá no telhado deles Os amigos dele vão chegar ali agora Eles estão lá dentro Parado, mirado em alguma porta Ah, Funk, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Você tá aí? Oi Eu tô descudo Vem atrás de mim Vem atrás de mim Eu vou tankar Vem atrás Vem atrás Tô subindo Aqui, ó Tá aqui Tá desesperado aqui Boa Vai, vai, vai Tem mais um em cima Vem, vem, vem Cuidado com costas Pra ele não correr só Tá aqui, ó Tô vendo ele Tem outro squad batendo nele Vai, vai, vai Boa, agora tem outro squad lá embaixo Caralho, que team play Mais aqui comigo Mais aqui comigo Ah, não É o Funk Caralho, que susto da porra Porra, de novo Meio shield da casa Derrubei, peguei Ah, é o Funk Olha, eu tentando Tiro o nome na bunda do Funk De novo Caralho De doze De doze Eu matei o maluco de De, de, de Dual Desert De doze Que mentira Que absurdo Como que ele matou tão rápido Ele se empurrou Ele esqueceu Ele esqueceu do Earth Strike Nossa, o cara me matou Muito rápido, velho E eu que joguei o Earth Strike E achando que aquela cabana Tinha entrado E a cabana era fechada E tu matou eles? Eu vi você soltando Andando em círculo E tomando o Earth Strike Na cabeça Engraçado Opa, paraquedos Em cima da gente Colado na gente Tomou de outro squad Na frente Olha, olha Peguei um outro squad Tomou duas Tá ali atrás da caixa ainda Cobriu para a direita Tomou Equipe eliminada Boa Você já pegou esse MP5? Baixa as casas que eu te fico? A minha sumiu também, Pedro Esquerda, esquerda, esquerda Tá ali, tá ali Parou para atirar em mim Derrubei um Vai fazer, vai fazer Tá na merda Deitei um deles Tô deitando o outro Deitei o do muro Deitei o do muro Deitei mais um no muro Tem atrás da pedra Eliminado esse aí Tem cara aqui, ó Não, não, não Não Calma, calma Vem ali, vem ali Tá sem shield aquele lá de trás Tô safe Ah, não é possível, mano Como você levantou de novo, desgraça? Baixa confirmada, boa Finalizar a equipe eliminada Bando de lixo Aqui, aqui, aqui Um deles foi Ah, tem outro Tá com ele aí Tá com ele aí Na direita Na direita, na direita aqui O outro caiu Vambora, vambora Mais um Eu vou levantar o Pedro Não, o Pedro já era Vou levantar o Tris Derrubado o outro Derrubado o outro Vem Funk, vem Funk Terceiro derrubado É auto revive, é auto revive Boa pra aqui Funk, não tem placa, né? Tá aqui comigo, tá aqui comigo Funk Tô mirando Tô mirando, tô acertando negativo Não dá pra ver Morreu Aonde, Pedro? Pingue azul? É, aqui Pingue azul, pingue azul Ó, dois correndo Atravessando a rua Meu B1 Esse eu finalizei O segundo também Equipe eliminada Coitados, coitados Que dó Tem mais dois aqui dentro Tem dois aqui dentro Tô sem bala Aqui dentro Tô sem bala Dentro aqui Tô sem bala Eliminado Eu tô sem bala também Caralho, tô sem bala Tá sem shield Passou, passou atrás do muro Passou atrás do muro Coitado Outro revivendo Outro ali, ó Pingado Deitei um Topo do telhado Topo do telhado Tá na merda Tá na merda Então no chão aqui Comigo Dois caras atirando em mim Caiu fedando Caiu fedando Não, tem mais então É outro squad Entraram nesse barney Aham Nesse barney O que é um barney? Barney Esse Isso Peguei um cara Tá aqui, ó Aqui embaixo Aqui embaixo Tem um por fora Tem um por fora Deitei um de fora Deitei um de fora Tem, tem, tem Nem da casa dele Na sua direita Celeiro, celeiro Subiu aqui Tô vendo, tô vendo Passinho tá atrás Tem mesmo tempo Pulou de nele, pulou de nele Finalizado Entrou de novo na casa Pô, eu tava fazendo Scooby-Doo aqui Vou subir nesse prédio aqui Pegar o cara de cima Opa, foi Uma Drago 9 Agora vai Iikes Ah, me matei Nada bom Você tá voltando